Isto, está ligado? Está ligado? Está ligado? Está ligado? Está ligado? Olá, sejam bem-vindos ao primeiro unboxing, tanto quando sei em Portugal, em português, do i7+, um rumba, um robô-aspirador feito pela robot, que é a maior fabricante mundial e líder no campeonato dos robôs-aspiradores. Este, em particular, é aquilo que a empresa chama um game-changer e, por causa disto, eles dizem que é um game-changer por causa desta base que aqui está. É uma base que nenhum outro robô deste género tem. É uma base que permite, depois de aspirar a casa, regressar aqui, penso estar a apontar para o sítio certo. A sujidade que está dentro do reservatório do robô passa para este depósito, o que quer dizer que quem tiver um robô destes vai ter que mexer nele muito menos vezes. Isto é um unboxing, uma abertura de caixa e isso vamos fazer. A caixa vai ser mesmo a primeira vez, não está aberta. Vamos começar por este selo que está aqui em cima. Este é o robô pelo desenho. Já agora posso ir adiantando que este é o primeiro vídeo dedicado a este robô. Se não quero fazer mais, vão fazendo perguntas e comentários se entenderem, porque assim poderei mais tarde falar neles num outro vídeo. Bom, a caixa está aberta. Vamos tirar-lhe. Tem aqui um livro de instruções para quem gosta de ler instruções. Por aqui ele já está montadinho. Temos um robô. É um robô especial por várias coisas. Uma delas tem a ver com este olho que aqui está. Isto é um olho que está sempre apontado para o teto e é assim que ele vai navegando. Este robô também é diferente da maioria, porque ele faz o mapa, a planta da casa, ele vai conseguindo fazê-la e vai fazê-la com recurso a este olho. O que ele está é sempre para olhar para os tetos, estabelecer coordenadas e pontos de referência para saber onde está. E é assim que ele abre porta a algo que nenhum outro, tanto por enquanto ou nenhum outro robô deste género tem, que é que ele identifica os sítios da casa onde está, se está na copa, se está na cozinha e passa a conhecer a casa. O que isso permite é que uma família que só quer que a cozinha seja limpa depois do pequeno almoço tomado, através da app para o telemóvel, possam dizer-lhe, olha, vai aspirar a cozinha. E ele vai só aspirar a cozinha e depois regressa à base. Bom, de resto, o que ele também vai tendo de novo são estas escovas. Segundo me explicaram, são ligeiramente mais altas do que a série anterior, a série 900. Bom, isto está, o que aqui temos são acessórios e são estes sacos. Filtro, uma coisinha extra, não me lembro como é de chamar isto. Isto é uma parede virtual. Se alguém quiser que o robô não passe um determinado, para uma determinada zona da casa, é pôr isto e é como se tivesse ali uma parede e o robô, pura e simplesmente, não passa. Estes são os tais sacos. Há um, eu não sei se dentro da base da aspiração já haverá outro. Isto é vendido em packs de 3, custam 20€. Não é uma caixa pequena. Repito, façam perguntas, deixem comentários. E esta é a base onde o Roomba vai dormir, carregar a bateria e esvaziar o saco sempre que acabar uma aspiração. Já talvez tenha aqui o saco, é isso que vou espreitar agora. Aqui, ele aqui ensina como é que se deve tirar, mas o saco já está posto. Ele está sem bateria, portanto, não o vou ligar, mas a ideia é que ele suba esta rampinha e passa a sujidade que está no reservatório. Portanto, a sujidade entra por aqui, faz este caminho todo e fica aqui guardada. Ele ainda não está à venda. Hoje é dia 6, não estou aí. Vai estar à venda no dia 15, que é sexta-feira da próxima semana. E vai ser vendida em duas versões. Uma, que é só o robô, com uma base diferente desta, que custa 900 euros, 899 euros para ser mais preciso. Outra, custa 1200 euros, é esta em particular, que inclui a base Clean Base, é como a iRobot lhe chama, esta base de aspiração. É um pouco mais cara, mas permite um outro descanso. É o tal game changer que a iRobot fala e que, na verdade, parece que tem razão. Pronto, vou ficar por aqui. Já falei de mais. Este é o iRobot Lumba i7+, estará à venda dentro de poucos dias. Espero até esse dia ter feito uma análise, ter feito mais alguns vídeos também para vos apresentar a máquina. Cliquem no subscrever. Estejam à vontade. Assim serão avisados de mais vídeos que estão a caminho. Está bem? Obrigadíssimo. Um abraço.